Andorinha, Araponga, Albatrosa, Arazulão Guadinho, Cacatua, Furi Alfa, Gata, Paizão Daí volta, Vico de Laca, Vista Minho, Gavião Da Martina, Caru da Serra, Curitiba, Juliá Saíra, Pomba, Funhaço, Papagaio, Pico, Virado Caldeiro, Póssaro Preto, Gaiucá, Cararara, Juba Saíra, Pomba, Funhaço, Papagaio, Pico, Virado Caldeiro, Póssaro Preto, Gaiucá, Cararara 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 Caldeiro, Póssaro Preto, Gaiucá, Cararara, Juba 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 E o pico tirado, a um velho, o pão do preto, vai pra parar.